O canto tá gravando Então, salve galera do meu canal Belezinha? Estamos começando aqui mais um vídeo Comecei esse vídeo aqui mandando Alguns salves Desde já, já mandando um salve pro meu Brother João Vito lá do Instagram Tá aí pra ser o seu salve E pra quem comentou nos últimos vídeos, né? Salve aí pro meu brother Eliasio Limit Tchau, cardezinha do canal dele aí pra vocês curtir Só viagem top, hein? Salve pro brother Wesley Pra FJonathan Motovlog Tamo junto, brother Salve aí pra Aila Maia Forte abraço, Aila Destruidor de Coco Cena de Cenas de Filme Santos Moto Filmagem Tamo junto, brothers Cassio Kennedy Sempre o primeiro a comentar nos vídeos aí Alexandre Motovlog, salve parceiro Vamos voltar aí com os vídeos e gravar junto Bertaco Tube Pan Channel e R Silva 013 Tamo junto, galera Dom do Grau e Adriano BR Salve aí parceiros Will da 160 Will da 160 lá de Natal Eu queria que a gente cola aí parceiro Pra fazer uns videozinhos junto Pedrinho Motofroid Tamo junto, Freud É nóis Alcivan Tamo junto, Alcivan É nóis Deixar o cardzinho do canal de Alcivan Mãe de Pedrinho em cima também Pra vocês sacarem aí Brenda Alves Salve Brenda Tamo junto, minha amiga Salve também pro meu brother Alfredo Araújo Lá de Barcelona Que mora aqui em Mossoró atualmente Conheci pessoalmente Tamo junto, Alfredo MX Tuning Tamo junto Adriano Vieira Salve Adriano E Cassio Kennedy de novo aqui, né Tamo junto, galera Seguei com o vídeo Esses foram os salves aí Do vídeo de hoje Tamo junto Dando prosseguimento aqui, galera Fazer o início do vídeo Hoje eu vou rodar em muitos locais Então Esse aqui pode ser o último vídeo do ano, galera Eu acho que vai ser o último vídeo do ano Não vou andar mais com a GoPro no capacete esses dias Tá tendo muito assalto aqui em Mossoró O parceirozinho da Start foi assaltado Graças a Deus não fizeram nada com ele Nem levaram a moto Mas levaram documento Celular Ah, meu amigo A burocracia tá grande O brother ia viajar agora no final do ano Aí nem vai viajar mais Porque Gastou tanto dinheiro pra tirar documento Segunda via de documento da moto Segunda via de habilitação Pra comprar outro celular também, né Que Ficou sem dinheiro pra acabar viajando, né Eu também, família Viajar agora pra Natal Peguei quatro dias de folga Peguei O final de semana é dia 22, 23, 24 e 25 Hoje é 26 Tô voltando a trabalhar hoje Por isso que eu já vou rodar em muitos cantos Tem muita coisa pra fazer Já vou parar em um aqui E quando a gente sair A gente continua com Com o vídeo, galera Então é nóis Tamo junto E aguarda aí Que vai prosseguir o vídeo Saindo aqui do posto Acho que eu tô saindo Até pelo lado da errada A calibradazinha Como eu já tinha falado a vocês A moto passou quatro dias parada Esperar aqui Sim, galera Prosseguindo com Prosseguindo com o assunto Eu ia até dar uma viajada pra Natal Agora eu peguei os quatro dias de folga Eu ia viajar a sexta No final da tarde Ou sábado de manhã E voltar no domingo Só que teve muito Muito contra E poucos pró Você tem que botar na balança Antes de você fazer uma viagem Tudo que Que for de vantagem e desvantagem Como assim, HDI? Meu pneu dianteiro Tava amanhecendo quase todo dia baixo Eu tinha que passar no posto Completar E calibrar, né? Então Eu resolvi trocar o pneu dianteiro Troquei Troquei logo a câmera com tudo Pra quem não sabe Eu Vinha entrando no bairro Eu não tava filmando Eu vinha entrando no bairro Um cachorrinho Cruzou na minha frente Pra não bater Subir no areião lá Aí torou dois raios Do pneu dianteiro Traseiro, quer dizer, né? E meu pneu traseiro também Não tá lá Essas coisas todas Dá pra rodar Aqui dentro e tal Mas Pra viajar Trezentos quilômetros Seiscentos E de volta Mas o que eu for rodar Lá dentro de Natal Ele não 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 tá confiante não Não tá confiável não Na verdade Então eu resolvi Ficar, né? E o outro Contra também Que tinha E o principal É porque assim Eu ia viajar Numa sexta Ou num sábado Até aí Tudo bem Mas a volta Eu ia voltar No dia 25 Ontem Digamos que eu curtisse A noite de Natal Eu não ia nem Poder beber Não ia poder curtir Não ia Não que bebida Não faço nem Queixão de bebida não Mas A ressaca de você Ficar acordado a noite Todinha Pra no outro dia Viajar Voltando pra Mossoró Pegar uma viagem Fuderosa Que nem essa Porque ela é chão, velho E é uma viagem Cansativa Chega a ser uma viagem Cansativa Porque é só reta, velho Só reta Sua vista Chega a cansa Quem veio já de Natal Pra Mossoró Sabe o que eu tô falando Seja de moto Ou de carro E o que eu quero Falar nesse vídeo Não era nem sobre isso Não Mas como eu gosto De falar Tudo assim Que eu planejo Que eu tava com vontade De fazer Eu não fiz Que deu certo Que não deu certo Que fica até de dica Também, né Pros inscritos Mas A mensagem De fim de ano Né, galera Poxa Poxa Final do ano passado Eu tava encerrando O meu ano Com 100 inscritos Fiz até o vídeo De Natal Feliz Natal Né E desejando Feliz Ano Novo Também pra galera Que eu tava batendo 100 inscritos Hoje eu tô com 600 e Mais de 620 Né E assim Graças a Deus Primeiramente Né E ao meu canal No Youtube Hoje eu converso Com gente de Alagoas Diogo Motofilmador Carlos Carlos Motofilmador também Motovlog Né A de Alagoas Com MDS Da Factor Da Factor Né Casal RJ Tá lá do Rio de Janeiro Véi Se a gente tem noção Tem um Will da 160 Aí que eu deixei o salvo Fica lá de Natal Caralho Véi Eu falo com Com gente de tudo Que é canto Meu irmão Fora daqui dentro mesmo Aqui dentro Eu já conheci Jardim Aqui Jardim Eu já conheci antes do canal Mas o canal Aproximou a gente Mais do que antes Né Tinha só trocado Uma ideiazinha Outra com ele Mas o canal Meu canal Eu conhecendo o canal dele A gente se uniu Mas hoje em dia A gente é brother Conversa no WhatsApp Todo dia Tira um de um com o outro Vezes ou outras A gente se bate no trânsito Não é de bater De acidente não Caralho É bater De se cruzar por aí Eu acho ele Ele me acha Quase todo dia A gente se vê por aí Ele trabalha de moto também Não na rola dele Né 600 Mas trabalha de moto também Ave Maria Faderosinha aqui Na cola Olha a bronca É porque eu vinha Devagarzinho Para entrar E eles estavam Querendo correr Eu pensei Que ia dar enquadro Agora Da PRF Meu medo Era só o pneu traseiro E o YouTube É isso Para quem faz Por amor A melhor coisa É essa Você ser reconhecido Por inscritos Você conhecer Pessoas Através do seu canal Outros Motovlogs A história Mais foda Que eu tive No YouTube Até hoje Foi de Alfredo Eu fiz um vídeo Aleatório Indo de Natal Para Barcelona O brother Pesquisando Alguma coisa Sobre Barcelona Caiu no meu vídeo De paraquedas Assistiu Gostou Se inscreveu A gente trocou Ideias A gente trocou Ideias Via canal Ele comentava De repente Ele começou A seguir Nas redes sociais Eu seguindo ele De volta Trocamos O whatsapp Começamos a bater Papo e tal E a ironia Do destino Alfredo arrumou Um emprego Em Mossoró E hoje Graças a Deus A gente teve A satisfação De se conhecer Pessoalmente E o que temos É planos Para viagem Que vai ser A novidade Do canal Para 2019 Se Deus quiser Com a graça De Deus E com a ajuda De todo mundo A gente vai viajar Muito ainda Em cima Dessa moto De uma moto Futura Que possa vir E também Que é outro plano Que eu tenho Para 2019 Com a graça De Deus Vai dar tudo certo Se ligar Que aqui tem Um radarzinho De 50 Estamos chegando Aqui em outro Atendimento Galera Acho que minha Intenção Vai ser De fazer Esse vídeo Longo Mesmo Espero que Vocês assistam O assunto Vai ser bom É só o que Eu tenho Para falar E assim Isso galera Não tem explicação Não Você conheceu Um cara Você morava Em Natal Foi a Barcelona Quando morava Em Natal Hoje você está Morando em Mossoró E através E através E através De um vídeo Que você fez Você conheceu O cara Aqui em Mossoró É muita loucura Aí também Voltando a falar Dos motovlogs Daqui Tem o meu Brother Talisson Também No Talon Moto Filme Parceria Lá também Da Potiguão Motopeças Meu Véi Cê é louco Hoje a gente Também tem uma amizade Muito boa Conheci ele Ele sim Eu conheci Através do canal Também tem Pedrinho Motovlog Pedrinho Motovlog É outro plano Meu para 2019 Também Em relação A moto Vai vir Surpresa Para vocês Pedrinho Motovlog É outro Galera Que me assiste Lá de Serra do Mel E eu assisto Ele daqui De Mossoró E a gente Se encontrou Aí Fiz o microfone De Pedrinho Câmera de Pedrinho Estava com o microfone Ruim Eu acabei Fazendo outro Para ele O que eu fiz Aconteceu Alguma coisa Que quebrou Eu terminei Fazendo outro E hoje em dia Galera Eita porra Que ruim Hoje em dia A gente é muito Brother Salve aí Pedrinho Pedrinho Motofride Salve para Laura Também Esposa de Pedrinho Parceria muito forte E tem o Jorge Também Jorge é outro Brother Também Firmeza Meu irmão Dou valor Demais A Jorge Alexandre Motovlog Meu irmão Também Outro Que Caralho Foi o primeiro Motovlog Que eu gravei Aqui em Mossoró Tem a galera Dos pacificadores Tem Fábio Da F16 Também Gente boa Para caralho Muita gente Eu fico até com medo De falar o nome De muita gente E esquecer de alguns Me desculpando aí Galera Que quando a gente Sai para gravar um vídeo Assim a gente Não anota nada Não salva nada A gente está falando O que vem Então estou chegando Aqui em mais um Atendimento E quando eu sair A gente continua De novo Vai continuar Acompanhar Que está a chave Valeu Saindo aqui do BH Abaixo do meu Brother Jardinho Grau Também tem o Marcelo Bololô Galera Marcelo Bololô Eu só conheci Através do canal Também Ainda não tive A satisfação De conhecê-lo Pessoalmente Não Mas Gente boa Também Aqui em Mossoró Aqui na região Só galera massa Jardim Talisson Alexandre Jorge Pedrinho Marcelo Aí tem uns Brothers da Bike Também aí Everson Dono Grau Você é doido Ixi Maria Cachorro Olha aí Jardim Os cachorros Não deixam o carro Andar de moto Só lembro de Jardim Quando eu vejo um cachorro No meio da rua Eita caralho Chamando o cara de cachorro É não Aí é a história nossa Ei caralho É isso aí Então galera Quero desejar aí Para vocês Por mais que Seja atrasado Mas de coração Não deu para gravar Não deu para gravar antes Estava de folga Deu um descanso Imerecido Para minha moto Quatro dias Quatro dias na moto Parada Só de boinhas em casa Saí de carro Com o marido Com o marido da minha cunhada Com o meu sogro Seu Natal Quem está lá em cima Um dia teve a iniciativa De tentar Quem conseguiu Quem andava a pé Conseguiu uma bicicleta E hoje tem uma moto Primeiramente Graças a Deus E sua determinação De batalhar De batalhar cada dia Para sempre Estar construindo Um melhor Para si mesmo E ajudando o próximo Que aí É a parte Que é mais importante Sempre ajuda o próximo Porque você não sabe Quando é que você vai precisar Todo mundo Precisa de todo mundo Esse bicho aqui Estava seco Dois chuvinhas Encheu Todo mundo precisa De todo mundo Então É sempre bom Ajudar o próximo Que estiver precisando Se você puder Ajudar também Quando eu digo Ajudar o próximo Não é que seja Uma obrigação sua É uma coisa Que você se sinta Disponível Aí Federalzinhas Pegando Quem rende Farol apagado Só pegando Velocidade também Só pegando Radarzinho De quem vem Em alta velocidade Aí A velocidade aqui É 80 Mota ele não pega Não Ele pega Carro que vem De frente A Federal Galera Esse final de ano Aqui na BR Elas intensificam Muito As operações E O banho É andar certo O banho É sempre andar certo Eu acho que Essa viatura Que passou por mim Ali Aquela hora É sempre bom Andar correto Para não correr riscos Se sua viagem Ser tranquila Então é nóis galerinha O videozinho Já deve estar longo Pra caramba Vou encerrar O videozinho aqui E aí Nossa É um camaro Eu acho que é É Camarozinho Amarelo Teto preto Aí Top Pedir a vocês Que se não é inscrito Se inscreva aí No canal Pra não perder Os próximos vídeos Prometo a vocês Trazer mais viagens Que nem essa de Apudim Agora a gente Já está com Uma experiência maior De fazer vídeos De viagem Meu primeiro vídeo Galera Não me envergonho dele É tanto que ele está No canal Até hoje Da minha primeira viagem Eu não usava Foi essa mesma GoProzinha aqui Mas não tinha Microfone externo Eu não sabia Nem o que falar Eu botei mais música Do que a molesta Fiz o vídeo Todo em praticamente Em velocidade avançada Mas hoje Graças a Deus Eu já tenho Uma Praticazinha De edição E hoje Dá pra fazer Um vídeozinho Melhor pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Da viagem de Apudi Foi a viagem desse ano Teve o passeiozinho De Tibau Mas é bem aí Viagem Que a gente rodou Até dentro da cidade Foi conhecer Um ponto turístico Foi pra uma cidade Vizinho povoado E eu quero trazer Mais vezes Isso pro canal É uma coisa Que eu gosto É uma coisa Que eu amo fazer Galera Viajar de moto Então eu quero deixar Alfredo Se Deus quiser Então me segue No meu Instagram Pra ficar por dentro Sempre nas viagens Eu aviso No Instagram Instagram que é O arroba Alice Underline HD Motovlog Lá você fica Fica por dentro De tudo Dentro dos extras Quando sair Vídeo novo Pra coroa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Isso aí me quebra Um Um lado Um coroa suicida Do outro Uma carreta Querendo matar a gente Aí é Foda né É isso aí Andei tão de boa Hoje né Eu tava andando Bem devagarzinho Parece que eu tava Adivinhando Aquela federal Ali fazendo Com um radarzinho Mas é isso aí Curta lá Minha página Do Facebook Que é Facebook.com Barra HD Motovlog Deixa o like aí Pra estar ajudando A divulgar nossos vídeos Pra Todo mundo Que 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 não é inscrito No canal Que o alcance Seja Maior né Vamos Vamos ver Se 2019 Essa meta De mil inscritos Chega né galera Peço a ajuda De vocês aí Que Se inscrevam aí No canal Que compartilhem Com os amigos aí Pra dar uma força Não custa nada galera Só se inscrever aí Precisa nem ativar Notificação Se você não tiver Interesse de estar Recebendo notificação Mas Sempre que puder Dá uma assistida Porque eu procuro Sempre estar trazendo O melhor Aqui pro canal E já passou Uns 3 minutos Já da hora Que eu disse Que ia parar o vídeo Né Agora é só Vamos continuar Vamos continuar Tá rendendo assunto Então vamos continuar Né galera Minha meta 2019 É em Natal Barcelona Apodi Mais uma vez Né Apodi a cidade Do meu sogro Usar aqui Pra ele ver Né Que a vez Aqui é minha Apodi a terra Do meu sogro Então Quero que não Quero que não A gente vai estar lá Vamos em Tibau Novamente Galera Tenho vontade Serra do Mel Conhecer a terra Do meu brother Pedrinho Motovlog E também Tem a serra E tem a Oito Esqueci o nome Da outra Serra do Mel E alguma ponta do mel Que é a praia Né Se Deus quiser Também a gente vai conhecer A ponta do mel Grossos Areia Branca Também Outra cidade Que eu tenho muita vontade De conhecer Ainda não conheço E a gente vai conhecer Lá Se Deus quiser São muitos planos Que com a ajuda De Deus A ajuda dos Dos inscritos A gente vai Conseguindo Aí né Quando eu digo A ajuda dos inscritos Galera É vocês Deixarem o like Vocês assistirem Se inscrever Compartilhar Porque isso nos motiva Mais e mais Pra estar continuando Fazendo vídeo Pra vocês Quando eu falo Em relação a inscritos É isso É Não só de estar Pedindo dinheiro A ninguém Pra estar fazendo Essas coisas Até porque eu saio Pra trabalhar Todo dia Pra receber meu dinheirinho Minha ajuda Que eu quero de vocês É essa Assistam meus vídeos Deixem o like Se inscrevam Se inscrevam Porque isso aí Já é uma ajuda Grandiosa Que vocês me dão Então é nóis galera Agora de verdade Vamos encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí pelo vídeo Ter ficado tão longo Mas é nóis Tamo junto Valeu Falou E Fui Aí O cara atravessa o carro Ainda fica parado É nóis galerinha Fui É nóis galerinha 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 É nóis galerinha